Achar que uma simples paixão não vai te machucar Pensar que já conhece todas as regras do amor É tudo tão misterioso, é fácil se enganar E a gente nem percebe estar envolvido É a vitória do amor e da paixão E o desejo de te ter no coração Não passa, não passa Se a luz do meu caminho segue em sua direção Ei, homem, homem, tá bonito Não brigo com os meus instintos, é a solução Um beijo e uma vontade louca me faz prosseguir Nem me pergunto se corro o perigo É a vitória do amor e da paixão E o desejo de te ter no coração Não passa Não dá pra esconder Quando o sentimento tem razão A melhor saída é assumir o amor por a gente Não dá pra esconder É coisa de pele, é sedução E não por inteiro eu quero ser Seu melhor presente É a vitória do amor e da paixão E o desejo de te ter no coração Não passa, não passa É a vitória do amor e da paixão Muito bom